Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este templo de oração. Minha Mãe Imaculada, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, sanjos meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos nesta novena em preparação para esta grande solenidade imaculada. Intercedei por nós, intercedei por mim, por todos os que agora estão a ouvir, por ti também. Pede para ti, para fazer com fruto este templo de oração. Que ouçemos para ti, Maria, e aprendamos. Eu queria reparar numa passagem de Jesus reunido com muita gente, como habitualmente está Jesus, na sua vida pública. E há um momento que um dos apóstolos se aproxima de Jesus e lhe diz Jesus, tua Mãe está lá fora, à tua espera, e te procura. E Jesus, olhando para a multidão, diz Quem é a minha Mãe? Não está Jesus a pedir que os outros adivinhem, adivinhem quem era, mas vais fazer uma afirmação. Uma afirmação que é um louvor para a tua Mãe. Porque, depois de perguntar quem é a minha Mãe, dices Aquel que fizer a vontade do meu pai é a minha Mãe. Toda passagem tem mais coisas, mas, como estamos nesta novena, queria centrar-me só nestas frases dirigidas diretamente à Virgem Santíssima. E como gosto de meditar, de pensar nesta frase Aquel que fizer a vontade do meu pai é a minha Mãe. Eu penso nesta frase, e procuro aplicá-la a mim, tento, e penso que Aquel que fizer a vontade de Deus é como a minha Mãe. Nos temos, nosa Mãe é um exemplo para nós, e estamos a ver diferentes virtudes, diferentes aspectos da vida de Maria que nos ajuden a aprender, que nos ajuden a aprender. Eu queria isso, que aprendéssemos, que meditássemos, nese amar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer, en última análise, obedecer. Quanto nos custa obedecer? Bueno, ou falo por mim, quanto me custa obedecer, someter a minha vontade, a vontade de outro? Mesmo que seja algo bom, non me deixa de custar? Ven, por os motivos que foren, por os motivos que foren, até porque non me corre para a mi. e custa obedecer. Nosa Senhora obedece, faz, ama. E o que temos que pensar em relação, em concreto, com esse fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, mas vamos passar a esse último degrau, que é o mais importante, amar a vontade de Deus. Voltemos a olhar para Maria. Jesus afirma, e afirmou com orgulho, para que reparemos nela, a minha faz, a minha mãe fez a vontade de meu pai. Foi assim realmente? Essa afirmação tem um fundamento? Ou simplesmente é um piropo? O piropo, às vezes, é uma coisa bonita, mas, às vezes, é uma coisa acelerada. Mas isto é só um piropo, ou é realmente uma afirmação? É uma afirmação, como é natural. Sem dúvida que Jesus teria palavras tan bonitas para a Nossa Senhora, que não recolheram os evangelistas durante a vida, ou seja, 30 anos antes da vida pública, teria palavras tan bonitas como um bom filho dirige a sua mãe, como tu, que é um bom filho, uma boa filha, tens que dirigir a tua mãe. As mães gostan, que lhes digamos, mãe, é tan bonita, e não é a mais bonita do mundo, mas para nós, sim, mãe, gosto muito de ti, e isso tem que ser verdade. Mãe, como é boa para mim. Nossa Senhora, ela, temos que dizerle coisas bonitas, mas realmente merece, todas as mães merecen, todas as mães, mas Nossa Senhora é modelo de mãe. E ela obedeceu. E foi assim desde o principio, a primeira vez que tu, Maria, agora me diré a ti directamente, Nossa Senhora, Maria, minha mãe, desde o primeiro principio que apareces, apareces a obedecer. E de que modo? Porque termina toda esa cena de anunciación con esta frase, eis aquí a escrava do Senhor, faça-se en mí segundo a tua palavra. Assim termina esa cena de anunciación que tan imagino, V. Maria, que tamén agora, pensas moitas veces nela, e nos temos que pensar porque é un modelo de amar a vontade de Deus. En resumo, nos lembramos, San Gabriel pregunta, transmite os planos de Deus para Maria. Sen ler todo o texto, e facendo un resumo moito, San Gabriel pregunta, queres ser a mãe de Jesus? A mãe de Deus? Non é tan así, mas, en resumo é así, queres ser a mãe de Jesus? E Maria pregunta, como será posible? Non porque duvide, mas quer saber como será. San Gabriel o arcaño explica, e e cando termina, e tú, Maria, dices esa frase, eu imagino, como recolhida no teu coração, faça-se en mi segundo a tua palavra. Estás já a dirigirte a Deus, non a responder a San Gabriel, estás a dirigirte a Deus, faça-se en mi segundo a tua vontade. non é fácil obedecer, dicía, non é fácil cumprir a vontade de Deus, mas, vamos dar ese último paso de ese degrau, amar a vontade de Deus. muda todo. Cando deixamos de obedecer, como un someter a nosa vontade, pensamos, eu quero amar a vontade de Deus, porque, além disso, o que queremos, o que pretendemos, mas non é fácil, mas, seremos felices. Como termina a anunciación? A anunciación termina con esas palabras que dicía, mas mesmo a seguir de esa visitação en que a nosa senhora nos diz San Lucas que foi compresa, alegre e compresa para visitar, apresadamente, apresadamente con alegria, con alegria. Obedecer, cumprir, amar a vontade de Deus da felicidade, porque, en se, o coração. Virgen Santísima, ensina-me que eu aprenda como tú a dizer que sí, a querer amar a vontade de Deus en cosas pequenas, porque, se obedecen cosas pequenas, serei capaz de obedecer, de aceitar, de amar o que Deus queira para mi. vou-me esforzar com a tua intercessão, Virgen Maria Imaculada. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr en prática. Minha Mãe Imaculada, intercedai por mi, Minha Mãe Imaculada, intercedai por mi, Minha Mãe Imaculada, s'anjos e meu Pai, Senhor, ano da minha guarda, intercedai por mi. Minha Mãe Imaculada, terça! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto